muito boa tarde Brasil muito boa tarde povo de Deus abençoado do mundo inteiro estou aqui mais uma vez para trazer da parte do Senhor Jesus muitas bênçãos muitos livramentos muitas vitórias muitos milagres porque o Senhor Jesus hoje entrar na casa de vocês aleluia através desse canal para falar com vocês novamente para entrar na casa de vocês com bença com milagre como entrou na vida de Ezequiel vai entrar na vida de vocês nesta tarde amém minhas bênçãos vamos lá para a palavra do Senhor Jesus a qual o Senhor me trouxe neste lugar me trouxe nesta tarde na casa de vocês para lemos a palavra do Senhor abra aí a palavra de Deus que se encontra em Isaías 38 aleluia que a palavra do Senhor o tema diz a doença de Ezequiel e a sua cura maravilhosa vocês vão entender minhas bênçãos vamos lá que diz assim naquele dia Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías filho de Amós o profeta e lhe disse assim diz o Senhor ponte a ordem a tua casa porque morrerás e não viverás aleluia glória a Jesus grande santo o número dois de então virou Ezequiel o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse a Senhor lembra-te peço-te de que andeis diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o teu coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequiel muitíssimo o quarto de então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo vai e diz a Ezequiel assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai ouviu a tua oração e e vi a tuas lágrimas aleluia eis que acrescentarei ao teus dias aleluia 15 anos glória a Jesus grande santo aleluia glória a Jesus grande santo que quer dizer isso minhas bênçãos é aleluia a pessoa verdadeira a pessoa fiel ao Senhor Jesus porque aleluia no meio desse mundo aréu no meio desse desse mundo aréu que está acontecendo né dessas coisas que estão a gente tá vendo aí no mundo mas que a gente não venha olhar para isso que a gente vem olhar para o Senhor que a gente venha ser fiel ao Senhor Jesus que a gente venha acreditar no Senhor Jesus porque o Senhor Jesus tá vendo a minha obra e a tua obra o Senhor Jesus conhece o meu coração e conhece o teu aleluia glória a Jesus o Senhor Jesus conhece a minha fé e conhece a tua então igreja vamos buscar né verdadeiramente vamos confiar no Senhor Jesus vamos ser aleluia glória a Jesus grande santo com nossa fé inabalável aleluia vamos ser aleluia uma pessoa de fé uma pessoa perseverante uma pessoa aleluia confiante no Senhor Jesus porque quando a gente confia a igreja quando a gente tem convicção que o Senhor Jesus tá com nós aleluia não tem dificuldade não tem barreira não tem doença não tem calamidade não existe igreja porque aleluia o Deus Todo-Poderoso está no barco está no comando da minha e da tua vida nesta tarde aleluia glória a Jesus grande santo confia no Senhor igreja aleluia glória a Jesus não olhe para o que tá acontecendo porque se o Senhor está com você aleluia não tem mais aleluia e aleluia e ezequia igreja glória a Deus aleluia ele recebeu aquela profecia aleluia aleluia mortal para ele mas ele lembrou aleluia e mesmo naquela enfermidade mesmo aleluia prostado naquela cama e ele não aleluia não recebeu aquela palavra de maldição aleluia ele lembrou das promessas ele lembrou aleluia glória a Jesus aleluia das obras que foi para o Senhor Jesus aleluia e disse ao Senhor aleluia lembra de mim Senhor aleluia que eu fui uma pessoa reta uma pessoa aleluia confiante em ti aleluia lembra de mim aleluia o que eu fiz para ti aleluia e o Senhor sabe igreja aleluia nossos corações o Senhor conhece aleluia teu coração bondoso a tua sinceridade diante do Pai aleluia glória a Deus então igreja não baixe sua cabeça levante sua cabeça aleluia aleluia e persevere 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 porque aleluia já está acabando aleluia essa guerra aleluia de epidemia aleluia glória a Deus grande santo e o Senhor Jesus aleluia está as portas aleluia para me dar a minha vitória e a tua vitória e isso aí que tudo que está passando vai ser aleluia um galardão que você vai contar aleluia e vai lembrar como a Ezequiel lembrou aleluia o que fez para o Senhor aleluia quando ele estava bom e o Senhor Jesus escutou aleluia o clamor de Ezequiel aleluia e escutou a lágrima de Ezequiel que ele falou com o Senhor e depois chorou aleluia essas lágrimas que Jesus está derramando diante do Pai aleluia não é em vão aleluia esses votos que tu está fazendo diante do Pai não é em vão aleluia essas consagração aleluia esse jejum aleluia essa cara que você coloca no pó aleluia esse joelho que você coloca no chão não é em vão igreja aleluia porque como o Senhor se lembrou de Ezequiel aleluia ele acrescentou aleluia acrescentou 15 anos aleluia para Ezequiel porque o Senhor Jesus quando nós chora quando nós clama aleluia o Senhor Jesus se comove aleluia e lembrou aleluia e disse vai lá aleluia Isaia glória a Deus aleluia vai lá e diz a ele que eu vou acrescentar 15 anos a mais da vida dele glória a Deus como o Senhor Jesus fez aleluia aleluia naquele tempo com Deus todo poderoso fez naquele tempo ele faz hoje igreja só basta nós confiar e ter convicção em nosso coração que o Senhor é conosco aleluia o Deus da vitória conosco o Deus da vida o Deus aleluia do milagre o Deus da resposta o Deus da cura aleluia mesmo que você esteja prostado diante desta cama aleluia diante deste leito diante aleluia glória a Jesus grande santo diante desta cadeira aleluia não tem mais porque o Senhor está contigo aleluia não tem a sombra porque o Senhor é teu Deus aleluia glória a Jesus o Senhor Jesus diz tem bom ano filha minha que eu venci o mundo e vocês vão vencer também aleluia no mundo terás aflição mas tem bom ânimo que eu venci e vocês vão vencer também se apegue com a palavra do Senhor se apegue com Jesus Cristo de Nazaré porque hoje é a tarde da vitória hoje é a tarde da virada na tua vida aleluia glória a Jesus no teus caminho na tua história Deus entra na tua casa hoje aleluia para dizer que hoje é a tarde de vitória a tarde de conquista de milagre na tua vida aleluia glória a Jesus grande santo fique com essa palavra do Senhor Jesus na tua vida na tua casa aleluia porque o Senhor entra hoje com vitória aleluia com conquista aleluia glória a Jesus com saúde com aleluia aleluia com aleluia virada vai ser grande na tua vida aleluia só basta você crer e tomar posse amém meu amor da minha vida aleluia amém minhas bênçãos aleluia mundo aleluia glória a Jesus grande santo olha para o Senhor da glória porque o Senhor está aleluia diante da tua face diante aleluia da tua vida glória a Jesus grande santo vamos orar aleluia vamos orar aleluia entregando a tua vida diante do Senhor entregando a tua aleluia o teu propósito entregando a tua família entregando tudo na mão do Senhor Jesus aleluia aleluia onde você estiver se ajoelhe se você não puder se ajoelhar feche seus olhos se você também não puder fechar os seus olhos aleluia fique em pensamento e receba da parte do Senhor esta oração amém Senhor meu Deus e meu Pai aqui estamos diante do teu altar diante da tua face diante da tua presença para te apresentar Senhor Jesus Pai Santo aleluia o teu povo na tuas mãos Jesus Cristo de Nazaré como o Senhor fez meu Pai na vida de Ezequiel meu Senhor da glória Pai Santo faz Senhor da glória na vida do teu povo meu Pai levanta aquele que está prostado levanta aquele que está doente levanta aquele que está aleluia desanimado aquele que está triste aquele que está atribulado levanta nesta tarde meu Deus amado de posse de vitória meu Senhor Jesus porque o Senhor pode tudo aleluia meu Deus amado aquele que aleluia que fortalece que é o Senhor da glória em nossas vidas Deus amado Deus poderoso entra Jesus amado Pai com a virada na família na casa no mundo inteiro Senhor Jesus Pai aleluia meu Deus amado que teu povo possa acreditar em ti Jesus que o Senhor como fé milagre naquele tempo o Senhor faz milagre meu Pai hoje ainda aleluia só basta crer e tomar posse aleluia diga ao Senhor Jesus eu tomo posse da minha vitória eu tomo posse do meu milagre eu tomo posse da minha resposta aleluia porque o Senhor está aqui hoje aleluia entrando na tua casa entrando na tua família para te dar a resposta a qual tu vem pedindo ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus diz para ti nesta tarde eu sou a resposta aleluia glória a Jesus grande santo toma meu Deus amado meu Deus amado o mundo todo em tuas mãos Senhor toma esta família em tuas mãos meu Pai em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo do Senhor amém igreja que você fique aleluia regodijado com a vitória e a virada do Senhor Jesus amém fica na paz do Senhor Jesus do Espírito Santo do Senhor Jesus